A fachada nova do projeto, já dá pra perceber que bastante coisa mudou por aqui. Mas é só entrando mesmo, pra gente ter uma noção melhor de como ficou. Além de pintura, os móveis foram trocados. E o principal, oito computadores novos instalados. Ah, e tem a quadra também, que foi toda reformada. E aí já dá pra imaginar a alegria do casal que idealizou tudo isso. Não consigo caber dentro de mim, na verdade, né? Porque assim, é um presentaço. Gratidão, só um sentimento de gratidão. Mas a felicidade não é só deles, né? E sim de toda criançada. A Mitaniele mesmo, já sabe de cor onde fica o livro preferido dela na biblioteca do projeto. Onde faz leituras todos os dias. O Dario, quando não tinha o projeto, eu brincava em casa, ou ia na casa da minha amiga, ou eu brincava na rua com o meu amigo. Já a Bruna ganhou uma oportunidade e tanto. Imagina só, com 16 anos, o primeiro contato dela com o computador foi aqui. É difícil, mas com o curso de informática que a gente tem aqui, daí a gente aprende mais rápido. Cada dia aprendendo um pouquinho. Cada dia aprendendo um pouquinho. E pra quem vê o projeto pela primeira vez, nem imagina como tudo começou. Numa casinha apertada, com poucos livros e que quase fechou por falta de recursos. A equipe do Balanço Geral foi a primeira a divulgar como o projeto funcionava. Gosto de ficar lendo. Tem vezes que eu nem faço as atividades, fico só lendo. E conseguir doações. Inclusive, o nosso apresentador Barbosa Neto esteve aqui conferindo as atividades de perto. Nós estamos aqui no Conjunto Vista Bela, na Zona Norte de Londrina. Esse é o projeto Vista Bela, Biblioteca Solidária. Olha o pessoal aqui dentro, todo mundo já começando as atividades de dança nesse momento. Hoje a realidade é bem diferente. Outras entidades abraçaram a causa. A reforma só foi possível com o apoio de uma universidade, que doou todo o material. E pra inauguração, preparou um dia especial com atividades e presentes pra criançada. A gente se sente feliz. A gente é uma gratidão. É deitar a noite no travesseiro e falar assim, nossa, o meu dia valeu muito a pena. E a gente tá fazendo isso através de uma coisa que não tem preço, que é a educação. Educação a gente leva pra onde a gente for. E são mais de 200 crianças participando do projeto. Que além de leitura, computação e de toda essa brincadeira aqui, agora tem também aulas de balé e de hip hop. A Tamires mesmo não perde uma aula. Brincar. Mas tem aula do que também que você vai fazer hoje? Balé. É? E você gosta de fazer balé? Eu não sei fazer balé, mas a professora tá ajudando a gente a fazer balé. É? E você tá gostando de aprender? E hip hop. Hip hop? É. E você gosta? Eu gosto. Eu dou aula na quinta-feira, que é aula de balé. Daí na sexta a gente tem aula de dança, temos atividades de artesanato. Temos várias aulas assim, voltadas pra eles e pro que eles necessitam e pro próprio desenvolvimento deles, né? É, mas esse projeto que começou pequenininho e se tornou uma grande realidade pra Josi e o Carlos. Não para por aí. Eles querem mais. Sonham agora em quem sabe sair do aluguel e ter uma sede própria, pra poder atender cada vez mais crianças. Deus abençoar ainda vai aumentar mais ainda, a gente vai conseguir trazer mais crianças pro nosso projeto social, vamos conseguir transmitir mais cultura a elas e se Deus abençoar muitos vão sair daqui pra um mundo bem melhor. Tudo é possível que a solidariedade, o humanismo, o amor ao próximo tem como tá valendo a pena, é muito bom, é muito bom mesmo. Projeto Vista Bela Com atitude e saúde eu vou que vou Projeto Vista Bela Pois eu já estou aqui, agora só falta você Obrigado por assistir. Obrigado.